Aí depois quando eu entrei, aí ela veio para o patrinho e depois eu encontrei, ela conversa com a minha tia, até porque ela é muito acranhada, a casinha dela é feita de chapéu, pai é pouco, sabe? No Zé, minha filha, o Zé falou, eu vou lá tomar um papelinho, acho que ela ficou de vergonha, mentira, aí depois que eu entro lá, acho que ela deu uma ideia, ela não vai ligar, aí eu fiquei mais contente, ela veio para o patrinho e falou assim, Ela veio para a Regina, que ela é, ela sabe, ela é a doação, aí eu vi que ela gostou, né? Ela veio para o patrinho, nem o perotou, não, deve não ser pai, e a Regina? A Regina, a Regina é a mulher da sacerdote, aí ela falou assim, se ela me deu um papelinho, que eu não tô, não, não é droga, não é droga, não é dela. Aí ela me ficou mais novinha pela andada que era mais miopa novinha para descontar, aí eu vi que ela gostou, né? Aí foi o ponto, eu fui no buraco que ela falou, a moça me atendeu, tobei a recepção que ela falou, Agora eu conheço, ela é, no dia 28, ela tá aqui pra mostrar que ela é pressionista, ela me deu o telefone, no dia 28 eu vou entrar e contar aquela, eu vou ver se ela é chuta, se ela vai trazer até o ex no celular, o patológico. O médico ia contar um minuto furado, um chalo, mas por que ela não vai embora, não vai terminar o curso? E ela pega ele, o consul tem tratamento, terminada, a aula que tem o consul, você é estudadora, e o que é que o consul tem na aula? Obrigado.